Universidade Federal do Rio Grande, curso de Engenharia Química, Escola de Química e Alimentos, Disciplina de Instrumentação e Controle de Processo, professor Renato Dutra Pereira Filho, controlador P pelo método de Ziegler-Nukles, Daniela Mesquita, Priscila Balino. O objetivo do trabalho é realizar a sintonia de dois tanques em série, em malha fechada no simulador PICS, pelo método de Ziegler-Nukles, controlador somente proporcional, onde os resultados serão expostos no Excel e no PICS. No PICS é escolhido o primeiro caso correspondente ao trabalho, que são dois tanques treinados em série. Neste processo, a variável manipulada é a vazão de entrada no primeiro tanque, e a variável controlada é a altura de nível de líquido no segundo tanque. Após a estabilização observada, é alterada a vazão de entrada no primeiro tanque. O valor escolhido foi de 12 centímetros cúbicos. Para o degrau poder ser observado, temos que escolher, após a estabilização do sistema, um novo valor para essa mesma variável. O valor escolhido foi de 16 centímetros cúbicos por segundo. Com essa alteração nos valores, é observado na saída do controlador a geração de um degrau. E aqui é a resposta do nível controlado. Feito isso, os dados são salvos e importados para o Excel. Com os dados obtidos da sintonia do PICLIS em malha aberta, é possível gerar dois gráficos. O primeiro mostra o degrau. Este gráfico tem variável manipulada versus tempo. O degrau é de 4, pois vai de 12 para 16. O outro gráfico, possível de plotar, foi variável controlada versus tempo, que mostra a resposta do sistema para aquela perturbação em malha aberta. Com estes valores, foi encontrado o valor de ΔY, de 14,31, e ΔX. Com estes valores, calculamos o ganho do processo, que é a divisão de ΔY por ΔX, e a correspondente constante de tempo, chamada TAL. Aqui temos todos os dados calculados anteriormente para a sintonia em malha aberta. A partir deles, foi possível mostrar a função de transferência do processo, representada abaixo. Para realizar, posteriormente, uma simulação em malha fechada no PICLIS, é necessária a utilização dos cycles. O cycle nos permite escolher o ganho último do processo, que tem a finalidade de diminuir o erro. É necessário a interligação entre vários blocos. O primeiro bloco nos mostra o degrau, de acordo com os valores que geramos a perturbação no sistema, em malha aberta. Aqui temos a função de transferência feita anteriormente. É necessário colocar o controlador. Os termos integral e derivativos foram zerados, e colocamos somente o proporcional correspondente ao nosso tipo de controlador. Temos o setpoint, que é um valor de referência estabelecido pelo PICLIS. Através da interligação e comparação entre todos esses blocos, é gerado um gráfico. O programa faz o gráfico automaticamente. Este gráfico tem uma boa resposta, pois a sua curva se aproxima ao valor do setpoint do programa, que é de 49. Aqui estão apresentados os dados correspondentes aos cycles, que são obtidos para a sintonia em malha fechada no PICLIS. O K1 e o Kp, que é obtido a partir do método correspondente. Retornando ao PICLIS, vamos sintonizar o controlador P para a malha fechada, utilizando os dados encontrados nos cycles. O ganho de controlador encontrado através dos cycles de 5. Espera-se um tempo até estabilizar a resposta. Podemos verificar que o ganho foi satisfatório na variável controlada. pois minimizou o erro no setpoint. Importa-se os dados após estabilizados para o Excel, para que se possam gerar gráficos. Com os dados gerados através do PICLIS e importados para o Excel, foi possível gerar os gráficos de variável controlada pelo tempo e variável manipulada pelo tempo, que nos dão a resposta do controlador em malha fechada. Aqui consta a bibliografia para a realização do trabalho. Próximo. 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 Próximo.